C3, B4, B6, C5, B2, C3, F6, E5, o Divino falou ali, talvez vai pra IVA 9, né, jogar aqui um E3, isso, talvez vai pra IVA 9, né, por transposição, vamos ver se ele vai jogar aqui, só pra, depois do F6, E5, é, E3, F4, ó, E3, F4, G7, F6, aí se jogar aqui, não, aí F2, E3, eu conheço a IVA 9 aqui, né, mas F2, E3, aí ele fala H8, G7, mas é IVA 9, né, pelo menos parece, vamos ver aqui, abertura IVA 9, IVA 9, ou recusada, C3, B4, IVA 9, C3, B4, F6, G5, não, F6, E5, 3, B4, F6, E5, E3, F4, E3, F4, E7, F6, B2, C3, Também, mas eu, eu, eu reconheço a IVA 9 também, por esse jeito, G7, F6, ou G7, F6, ou B6, C5, ou B6, A5, ou B6, C5, é a IVA 9 mesmo, tá, é o que o Divino ali falou, é a posição, vai cair na posição meio característica aí da IVA 9, Então, vamos lá, C3, B4, B6, C5, B2, C3, por que que a gente tá fazendo, só aproveitar aqui, né, por que que, é, eu tô fazendo questão de ver, né, essas aberturas, assim, a gente passar uma posição, às vezes você olha uma posição aqui do livro, né, e por que que é bom a gente saber quais outras aberturas que caem em posições parecidas, por que a maioria dos livros do jogo de damas, você encontra ele na regra russa, os melhores, os melhores livros estão na regra russa, só que se você pegar um livro do jogo de damas na regra russa, você vai ver muitas partidas, muitas sugestões ali, né, muitos lances, e entra em conflito com a nossa regra, por que? Porque na regra russa você não tem, por exemplo, a lei da maioria, então se você tem a opção de capturar uma pedra ou capturar duas, lá na Rússia você pode escolher, aqui não, aqui você é obrigado a capturar pela maior, a nossa regra é a regra internacional, no tabuleiro de 64 casas, só que aí você fala, ah, eu vou jogar fora então essa posição aqui, não dá pra eu analisar, não faça isso, por que? Porque se você bateu uma primeira diferença de regra, ah, mas aqui ó, ele capturou uma só, era pra capturar duas, então vou pular essa posição aqui, vou pegar outra, mas você pode chegar naquela posição dando lances normais através de outra abertura, de outra, entendeu? Com outros lances, você pode chegar na mesma posição, se é jogada da branca, pode ser jogada da branca também, não, os tempos, né, podem ser iguais através de uma outra abertura, então por isso que é bom você saber quais aberturas levam pra que tipo de posição, né, já aconteceu várias, né, eu peguei alguns livros russos, né, que eu tava dando uma olhada, aí via ele fazendo uma combinação, né, falava assim, 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 aí eu falava, puxa, aqui deu problema de regra da maioria, né, tá, mas será que não tem como chegar nessa posição aqui através de outra abertura? Aí eu procurava, procurava, ah, puxa, a abertura americana, eu lembro que tinha uma posição parecida, aí você vai lá e cai na mesma posição, então quer dizer, você não vai pra um lado, mas vai pelo outro, então vamos lá, aqui não tem problema ainda, né, de regra russa, regra brasileira, C3, B4, B6, C5, B2, C3, F6, E5, E3, F4, G7, F6, F2, E3, H8, G7, G1, F2, interrogação, mas também que, qual o objetivo desse lance, né, eu fico pensando aqui, por que G1, F2? Tá querendo fazer uma ameaça? Qual que é a ameaça aqui que eu não tô conseguindo enxergar? A gente precisa entender o porquê dos lances, né, esse lance aqui eu achei que já foi meio, ah, tá, entendi, entendi, na verdade ele fechou aqui, né, ele fechou, por quê? Porque quando a preta fez isso daqui, ela fez uma seta, né, ela fez uma seta aqui, vamos supor que, sei lá, a branca jogue qualquer outra coisa aqui, aí o próximo lance vai ser esse, né, entrega uma, captura um, dois, três. Então aqui a branca já ficou apavorada, né, com essa ideia. Será que ela podia ter trocado aqui? Podia, né, capturado pra trás, até capturado pra frente eu acho que podia, por mais que sofra ataque aqui depois. É, eu acho que podia, hein, mas enfim, aqui o nosso amigo depois que montou a seta ali, ele apavorou e jogou um G1, F2. Tirar essa pedra aqui, no início de jogo, com a pedra de defesa, é uma casa forte, né, de defesa, a casa de G1, a casa de E1, a casa de C1. Então sair com essas pedras aqui no início, assim, da partida e montando essa estrutura aqui, ó, lembra dessa estrutura na posição anterior que a gente viu lá nos diagramas atrás? O cavalo, essa estrutura fechada aqui, isso aqui é muito ruim, né? E aqui falou que é uma interrogação. E por quê? Bom, alguma coisa vai ter de tomar dama aqui, né? Jogar aqui agora, talvez não. Mas e se sacrificar? Sacrifica e ataca. Não, mas aí dá pra fechar, né? Estou aqui há uns 40 minutos. Eu achei que a ideia aqui fosse, de alguma forma, fazer dama aqui em G1. O Tata já sugeriu uma outra ideia de tirar o A1, pra pelo menos vir parar com a pedra aqui, indo pra dama, alguma coisa assim. Divino, viu ganho de material. Você viu ganho de material, Divino? Aonde? Não, mas ganho de material tá valendo. Ganho de material tá valendo, Divino. Não esconde o ouro aí, não. C5, D4, ataca a peça de F4. Então, tá, C5, D4 e ataca a peça de F4. Mas, e aí se defende aqui e se fecha ali. Aí ataca aqui, né? C7, B6. Só que aí eu vou lá, né? Se ele capturar aqui, eu tô capturando a dama lá, né? E qual que é a outra ideia aqui? Entendeu? Ó, tipo, se sacrificar C5, D4... Agora é E5, D4. 5, D4. E depois aqui, né? E7, F6. Ele é obrigado a capturar. Ah, sim. Muito bem, Divino. C5, D4 e ataca a pedra de F4. Então, não pode fechar com D2. E se fechar com F2, que aí não sobrou mais nada, né? Se fechar com F2... Tá, tá, isso mesmo eu sabia. Claro. Não contavam com minhas tuas, né? Tá, tá. Se fechar com F2, E3... Aí é a mesma ideia, né? Entrega. E abre aqui. Aí quando captura... Captura 1, 2, 3. Bloquear com a outra e ganha material. É, Divino. Parece que fez todo sentido aqui, hein? C5, D4 e ataca. E não tem nenhuma... Nenhuma gracinha não, né? Que dá pra fazer aqui as brancas, né? Tipo, deixar fazer dama... E depois sair capturando ali... Não, né? Aqui não. Captura pra cá. É, não. Acho que não tem nenhuma graça não pra fazer aqui. É, Divino. Eu acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo, pessoal. O Divino matou aqui a charada. Então, na verdade, não é uma combinação mirabolante, né? É um jogo posicional aqui. Debilidade. Olha só, aproveitando, né? A debilidade dessa estrutura. Tirou a pedra lá de G1, né? Envolve você aproveitar, né? Essa debilidade aqui de G1. Mas de que forma? Sacrificando, D4 e aí atacando. Sacrifica e ataca. Sacrifica e ataca. Eu não tinha conseguido calcular todas as possibilidades aqui. Fazia sentido, né? No início a gente até... Eu até mencionei, só que... A gente acaba parando o raciocínio no meio, né? Tem que continuar. Porque aí se fecha... Então, essa é a jogada, olha. E aí abre aqui. Dá o tempo. Muito bom, muito bom mesmo. Então é isso mesmo. Então, jogada interessante, né? Jogada interessante aqui. Repetindo, né? C3, B4, B6, C5, B2, C3, F6, E5, E3, F4. Indo aqui pra uma ideia da abertura IVA 9. G7, F6. Aqui, F2, E3. Eu conheço a IVA 9 aqui, olha. D2, E3. Eu marquei essa estrutura aqui, olha. Então, quando eu vejo essa estrutura e esse chapéuzinho aqui, eu lembro da abertura IVA 9. Mas aqui ele jogou com F2, E3. Depois de jogar lá... Então, esse foi o lance errado, né? Esse foi o lance errado. O G1, F2. Então, sacrifica e ataca. Sacrifica e ataca. Se fechar aqui, entrega. Escora. É obrigado a capturar. E... Captura III. Ainda tem mais duas aqui pra capturar, né? E se fechar com D2, E3, E5, D4. Escora. Captura. Não vai capturar aqui, né? Pelo amor de Deus. Captura aqui. Aí captura. 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 E tá ganhando, né? E...